Fala povo, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no Keydrop pra fazer loucura, mano. Lá vamos nós, mais uma vez, fazer maluquice. Indo direto ao ponto com a minha ideia pro vídeo de hoje. Eu tô com 760 reais parados aqui na minha carteira do Keydrop. E tem hoje em dia um modo muito louco aqui de batalhas de caixas, que é o modo Underdog. Basicamente, se você aperta esse botãozinho aqui, o vencedor da batalha de caixas é aquele que pegou as piores skins. E esse modo é uma maluquice, cara. Tem uma caixa em específico que eu vou encontrar aqui. A caixa Joker, mano. Essa é uma das caixas mais retardadas. E basicamente, a maioria das vezes só cai tranqueira nessa caixa. Por isso eu vou chamar aqui 3 bots pra batalhar contra a minha pessoa. Torcendo pra que eu pegue apenas porcarias. Se eu pegar as piores skins, é possível eu ganhar todas, mano. Vamos que vamos. Dropei uma casinha de 16 dólares. Começamos mal, velho. Começamos do jeito mal. Ó, o bot CSR dropou também uma casinha. Eu acho que já foi pro saco, velho. Foi pro saco. Eu vou fazer outra batalha. Droga, 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 droga. Já perdemos. E o bot que venceu foi aqui, ó. O bot que pegou só porcaria. Eu vou vender todas as skins que estão paradas aqui no inventário do Keydrop. E vou repetir essa mesma batalha. Porque eu acho que, na moral, uma hora vai dar certo. Tamo lá. Caixa Joker. Vou aumentar agora. Vamos fazer 7 caixas. Modo Underdog. Essa batalha é uma maluquíssima, né? É basicamente uma maluquice. A gente tem que torcer pra dropar skins baratas e não skins caras. E a gente tem que ver se os bots vão conseguir dropar coisas boas. Então que vamos. Ó, sempre, quase sempre, na verdade, dropa essa 5-7. É impossível não dropar. É a skin que mais vem na caixa. E eu dropei uma M4 Masterpiece. Puts, grila. Não era isso que eu queria fazer. Mas calma. Calma que ainda não tá perdido. Se os bots droparem coisas boas e eu continuar dropando essa 5-7 Angry Mob, a gente ainda pode ganhar. Eu acho que esse desafio, essa batalha funciona melhor com várias caixas de uma vez. Ah, dropei uma M4 Azimov, mano. Já era. Essa batalha aqui já era, mano. Se eu não tivesse ativado o modo Underdog, possivelmente eu ganhava. Puts. Mas a ideia é alternar entre o modo normal de batalha e o modo Underdog pra tentar vencer mais. Olha isso, mano. O bot venceu dropando só 5-7, basicamente. Eu acho que eu vou ter uma chance maior de vencer colocando mais caixas e disputando com menos bots ao mesmo tempo. Então vamos tentar contra dois bots apenas. Dez caixas dá mais troll do que drop. Essa caixa eu não gosto de fazer batalha no modo normal com ela, tá? Eu acho que essa caixa é muito complicada. Uma caixa que eu também não recomendo muito você abrir. Acho que tem outras caixas melhores pra abrir. E é isso que eu queria ver, mano. O primeiro bot já se ferrando, dropando M4 Azimov. O modo Underdog tá ativo, a gente sabe. Por causa dessa setinha pra baixo aqui. Basicamente a gente quer dropar as skins mais baratas possíveis, que são exatamente essas 5-7s que estão aparecendo aí. Vamos que vamos, mano. Até agora eu dropei R$83 em skins. O bot da direita tá com menos grana que eu, mano. Por enquanto ele tá levando. Mas calma, já já ele vai dropar alguma coisa. Confia, Togaiera. Agora sim, mano. Beleza. Nossa, o drop de R$1.000 caiu pro bot da direita. Era exatamente o que eu precisava. O bot do meio de novo dropando skin boa. Aqui já era, mano. Aqui já era. Eu acho que a gente vence, a não ser que eu drop uma faca, alguma coisa muito cara. Mas eu tenho ainda uma vantagem de, tipo assim, R$900, mano. Eu posso dropar uma skin de R$900, que eu ainda venço. Última caixa. Vamos lá, pra garantir a vitória. E isso, mano. Isso, velho. Boa. Vamos ver quanto. Ó, R$2.600. Que top, velho. Que top. Esse modo Underdog é maluquice. Bom, todas as skins que eu for pegando aqui, eu vou vendendo pra gente ter ali um controle da grana que a gente tem aqui no nosso wallet. E eu quero passar pelo menos de R$20.000. Mas se a gente acertar uma boa batalha aqui, mano, dá pra ganhar um lucro insano. Essa caixa aqui é a caixa mais maluca do que drop, velho. Da Boral, mano. Vou colocar aqui, ó. Dois botzinhos contra as nossas caixas. Batalha criada. Vamos que vamos, mano. Aumentando o número de caixas, aumenta também as chances de cair itens bons, patas e tals. Mas eu não quero dropar nenhum desses itens. Putz, comecei dropando uma Vulcan. Não, mano. Putz, grila. O bot do meio dropou uma skin idêntica, mano. Duas Vulcans na parada. Por enquanto, o bot da direita tá vencendo muito fácil. Só que se ele dropar uma faca e a gente continuar dropando essas 5-7s, o jogo pode mudar, mano. Vamos que vamos, velho. Modo Underdog. A maior maluquice do que drop. Isso que eu gosto, mano. Eu gosto. É divertido. Fala sério, mano. Vamos que vamos. Torcer pros bots droparem faca. O bot do meio se ferrou, mano. Outra AK Vulcan. Dessa vez, o Elworn, né? Não é tão cara igual a Minimaur que a gente dropou no começo. Mas o bot da direita ainda tá muito, muito bem, mano. Ele não dropou nada de valor até agora. Só 5-7 Angry Mop. Ó, vamos lá. 5 chances pra esse bot dropar uma faca e se ferrar. Ai, eu dropei outra Vulcan. Meu Deus. Aqui eu acho que já era. Eu acho que já era, mano. Nossa, ele dropou uma AK que não vale muito. E tudo que eu criei na última batalha, basicamente, eu vou perdendo. Duas caixas. Ainda não acabou, mano. Ainda não acabou. Uh, ele dropou um M4 Masterpiece. Se tivesse mais caixas, eu sinto que dava pra gente virar. Mas essa daqui é a última. Já era. Eu dropei mais um skin cara ainda no final, velho. PQP. Coloquei o modo errado nessa batalha. Pensando bem assim, até seria inteligente algumas vezes ativar o modo Underdog. E outras vezes não, né, mano? Mas é loucura mesmo. Vamos continuar torcendo pra dropar só a 5-7 Angry Mob. Essa caixa é, tipo assim, perfeita pra esse tipo de batalha. Onde quem só dropa skins baratas acaba ganhando no final. E vamos que vamos, mano. Tem também uma diferença dos floats dessas 5-7, né? Putz, dropei uma Alpe de mil reais, mano. Não tô acreditando, velho. Mas calma, calma. Coloquei 15 caixas por um motivo. Porque os bots podem dropar uma faca a cada um deles. E a gente rapela geral. Vamos continuar. Bora, quinta caixa. Por enquanto, tudo mal pra gente. Passou uma carambite ali que seria perfeito se o bot tivesse pegado ela. Continuando, mano. Vamos lá. Putz, só tá vindo essa 5-7 pros bots. Tô com uma diferença de 500 reais pro bot do meio. Só que o bot da direita tem mil reais a menos que eu. Ó, empatei praticamente com o bot do meio. Agora é só o bot da direita pegar uma faca e o do meio também pegar uma coisa boa. A probabilidade dessa 5-7 cair nessa caixa é muito grande, mano. O que chega a ser meio doideira. E ó, beleza. O bot da direita começou a dropar skins boas. Temos algumas caixas ainda. Vamos que vamos, velho. Vai, vai. Só tem que continuar vindo essa 5-7 pra mim. No meio, na direita, caiu uma faca e eu venço uma bolada. Butterfly caiu, mano. Putz, grila. Agora o bot da direita tem que dropar alguma coisa boa, mano. Vai, bot. Vai, bot. Ai, se ele dropasse aquela uplight and strike, eu ganhava. Tem 3 caixas ainda, mano. Que tensão, velho. Ó, se não tivesse o modo underdog, eu já perdia. Nossa, eu vi uma carambite vindo ali e já fiquei maluco. Duas caixas pro bot da direita dropar coisa boa. E a outra faca no meio, velho. Não acredito que ele vai ganhar tudo isso. Última caixa. Vamos, bot. Vamos, bot. Uma cavulkan. Quanto custa? Venci. Venci. Putz, grilo, mano. Essa batalha foi a maior doideira da minha vida. 10 mil reais. Só porque a gente dropou skins mais baratas. Tá maluco, velho. Mano, sério. Essa batalha do modo underdog é a coisa mais louca que existe. Porque, tipo assim, eu dropei o monte dessas 5-7s. Vou até vender elas aqui pra gente conseguir visualizar melhor as skins boas que sobraram. E eu só venci porque tava no modo underdog, mano. Porque se tivesse no modo normal, eu ia ficar muito mal nessa batalha. Olha só. Vendi todas as 5-7s. Olha o que que sobrou, mano. Uma cavulkan, uma huntsman, uma butterflyzinha, duas M4 Masterpiece e ainda veio aquela unitagem que eu tinha dropado de mil reais e uma M4 Asimov, né? Além dessas AKs headshots. Que eu vou aproveitar e fazer um upgrade aqui com elas, vai. Três AK headshots. Vamos ver se a gente consegue pegar uma faquinha bonitinha, mano. Ó, vamos lá. Eu peguei de 30% pra tentar pegar essas Shadow Diggers. Na moral, eu desejei sorte. 3, 2, 1 e... Vai. Será que dá? Será que dá? Será que dá? Tá lá dentro. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Ah, moleque. Me segura. Bom, eu falei que o objetivo era passar pelo menos de 20 mil reais aqui no saldo do site. E estamos com 24, 499. Eu achei legal aqui. Agora no Keydrop você consegue saber exatamente quanto que você tem de saldo e quanto que você tem de skins, né? Então fica mais fácil. E se você quiser colocar um saldo aí no site, é só clicar aqui nessa página. Usar o código login pra você ter 10% de bônus. Pode usar qualquer um desses métodos de depósito. E no meu próximo vídeo aqui no Keydrop, eu vou fazer um sorteio irado, tá? Tem sempre sorteios rolando aqui. Alguns do próprio Keydrop que faz para os usuários que vêm aqui participar. E outros sorteios podem aparecer aqui. Porque tem esse botão aqui de criar sorteio que basicamente qualquer pessoa pode fazer um sorteio para os seus inscritos. Eu já fiz um sorteio pra vocês bem legal de algumas facas Doppler. E eu preciso pegar algumas facas legais aqui pra fazer um próximo sorteio. Quero saber qual faca você gostaria de ganhar, mano. Às vezes sai uma faca bem legal aí nas batalhas de caixa. Mas é mais fácil simplesmente procurar aqui no Upgrade ou no Skin Changer do site. Facas, por exemplo, Dopplers que eu acho que são bem legais. E posso pegar ou uma grande quantidade de facas mais baratas ou uma menor quantidade de facas mais caras. Vou fazer no próximo vídeo um sorteio insano. Tive um lucro aí de mais de 5 mil reais no vídeo de hoje. Então já garanto pelo menos aqui uma faca aí de 4, 4 mil e pouco. Por exemplo, podia rolar aqui uma Bayonetta Doppler. Ou uma Bayonetta Gama Doppler no próximo sorteio. Tem um Skin Changer aqui também que a gente pode ver as skins que estão disponíveis. Mas no momento não tem nenhuma faca Doppler. Cara, essa alga que rabaram aqui é uma skin que eu tava afim de pegar, mano. Tá 30 mil reais, cara. Mas não vou arriscar mais hoje não, mano. Vamos fazer o seguinte, meta do próximo vídeo. Transformar esses 24, 499 em 30 mil e 600. Se der certo, eu acho que eu pego essa alga que rabaram aqui do site, mano. Vamos arriscar mais 499 aqui na batalha, vai, mano. Dá pra fazer o quê, ó? Dá pra botar duas caixas Joker e mais uma caixinha aqui abaixo de 100 reais. Eu vou colocar o modo Underdog. Por que não, né, mano? E vamos pôr aí dois bots. Se perder, tudo bem. Estamos perdendo aí parte do nosso lucro. Vamos lá, velho. O modo Underdog ligado nas duas caixas Joker. Eu vou dropar duas 5-7 ruinzinha. E um desses bots vai dropar uma coisa boa. Pá! Todo mundo dropou 5-7. Tudo bem, ainda tem como vencer, mano. A minha 5-7 é Battles Card. A do bot do meio é Field Tested. Puts, todo mundo dropando 5-7 de novo, meu amigo. Aqui já era. Vai, mano. Só se os bots droparem coisas boas nessa caixa Thunder. Ih! P90 Asimov? Eu acho que eu perdi. Puts, grila, mano. Mas tudo bem. Tô com 24k ainda. Dá pra fazer muita doideira aqui no Key Drop. Galera, então no próximo vídeo eu vou fazer mais batalhas malucas. Vou tentar fazer um lucro bacana. Tô acompanhando aqui uma batalhazinha que acabou de acontecer. E, mano, pra mim esse modo Underdog aí é a maior doideira que existe na moral, velho. Pelo jeito, a galera tá gostando muito dessas batalhas no modo Underdog. Teve uma batalha que rolou aqui hoje de 15 mil reais. Meu Deus, eu preciso ver isso. Ó, o modo Underdog tava ligado, mano. E é uma caixa aí caríssima, velho. Ó, só skin irada. Eu quero ir direto ao ponto pra ver o que aconteceu, mano. 28 mil reais pro cara que dropou menos skins. Tá maluco? Então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Key Drop. Um abraço pra todos vocês. Falou!